Música Coração renovado de Ibirapé, Minas Gerais Gente, deixa eu falar pra você aqui agora Você que é nosso amigo, nossa amiga do dedo de prosa Chegou a hora de falar pra você um pouquinho mais Sobre a nova Catedral Cristo Rei E de maneira muito especial, eu quero que você conheça a Praça das Famílias É um projeto que nós abraçamos, o dedo de prosa abraçou E apoia muito Todos que ajudam a Faço Parte Campanha Praça das Famílias Contribui para a construção de importantes espaços Que vão amparar os mais pobres na Catedral Cristo Rei Um desses projetos é a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida Aberta dia e noite, durante 24 horas por dia Na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida As pessoas vão encontrar apoio psicológico e orientação As famílias que vêm do interior, por exemplo Em busca de tratamento médico Vão ter ali um lugar para o descanso, a alimentação e o repouso Esse telefone aqui, o DDD é 31, que é Belo Horizonte 3269-3100 Você liga nesse telefone e colabora com a Faço Parte Campanha Praça das Famílias Nós temos uma grande meta a ser atingida Precisamos de milhares de pessoas nessa causa E a sua colaboração é muito importante Ligue e tenha todas as informações 31 DDD de Belo Horizonte 3269-3100 O atendimento é 24 horas Faço parte, eu estou na Praça das Famílias Esse povo de Birité tá aí ou não tá? Você já veio aqui, levanta aqui Como é que você chama? Vitorina Vitorina, já veio aqui, não já? Já Tô lembrando assim, só não lembrar da sua graça Você nasceu aonde? Santa Maria do Soa Suí Santa Maria do Soa Suí Terra do Cônego Lafayette Isso Não é? Conheci demais Pois é Tem uma festa bonita lá Isso Quantos anos você tem? Ó 75 75 5 5? Por que que você falou, deu aquela freada assim? Com medo de falar, menina Por que que você tá com medo de falar, menina? 75 E como é que você tá vivendo o 75? Muito bem Faz bem pra você estar nesse grupo aí? Não, como? Isso é minha família Tem muito tempo que você tá lá? Tem 14 anos Então a senhora entrou quando a Marquilene iniciou o trabalho? Sim É? Comecei no princípio Faz bem então? Não, demais Você é minha família 70 75 Isso Vitorina Isso Barbosa da Silva Vitorina Saúde, palmas pra Vitorina Ei, dona Vitorina Eu saio da Vitorina Dona Anicinha, cadê meu óculos, dona Anicinha? Ué? Aqui, obrigado, doutor Casar Tem que ter três, minha filha Um pra perto, um pra longe Um pra procurar os dois É, aprendi isso com o Afonso Agora não tem jeito Dona Anicinha, vem cá, dona Anicinha Vem cá, dona Anicinha Lê pra mim aqui, por gentileza Os ingredientes que a Maria do Carmo Santos vai falar a receita Maria, você mesmo que faz essa queijadinha? Foi eu mesma Jesus, toma conta Ela tá aquela queijadinha assim Olhando pra mim, piscando Falou, reine-me Vou descascar essa daqui pra vocês verem Que trem arrumado no mundo E essa tem um tupete aqui assim Um tupete aqui Quais são os ingredientes, dona Anicinha? Vai falando aí pra Maria confirmar aqui Viu? Vai lá Queijadinha de coco Justamente Achei que era de queijo Desculpa, senhor Joressi Não, se eu tivesse comido a queijadinha Ela ia entrar de uma vez com um tapa Que o senhor me deu nas costas Duas xícaras de chá Vai, dá o tapa de novo aí Não, deixa o senhor engasgar primeiro Duas xícaras de chá de coco fresco ralado Isso aí Três ovos Justamente Quatro colheres de sopa de manteiga Justamente Uma lata de leite condensado Isso aí, dona Anicinha Aqui tá falando 395 Mas não é 395 lata, não É o que contém a lata É a quantidade Entendeu? Que tem na lata Entendeu? Não é igual o laudo lá Que você leu errado Dez colheres de sopa de farinha de trigo É isso aí, dona Anicinha É isso Isso aí, dona Anicinha Então não errei nada, não? Não, tá certíssimo, dona Anicinha Como é que faz, hein, Maria? Agora vamos... Como faz é com você Deixa eu servir Você não sabe de cor, não, Maria? Não, não sei, não Ah, então pode ler aí, por exemplo Porque é muitas coisas, né? Então a gente, pra pessoa pegar direitinho A gente traz pra assim Então o modo de preparar, gente Aquecer o forno na temperatura média De 180 graus Batendo no litificador todos O coco, o ovo e a manteiga E o leite condensado por três minutos Junta a farinha de trigo E bata por 15 segundos Distribui o creme em dez forminhas de papel próprio E dispõe... Essa aqui, né? É essa aqui, ó Essa que tá aqui Tá aparecendo aí Então dispõe a... Leve ao forno por 20 minutos E a durar até ficar durinho, né? Colocando um palitinho pra ver se tá assado Assim que tiver o palito sair limpinho Já está pronto pra servir Ou frio ou quente Nossa, tá bom de todo jeito Ficando com o coco ralado por cima Com o açúcar queimado por cima Esse tupete que faz aqui, gente Olha nela É o coco ralado, ó É o coco ralado, é isso aí Olha que bonito É o coco ralado aqui, ó Ele tem um tupetinho Essa ficou bonita mesmo, né? Deixa ela comigo que eu mostro ela Obrigado, Maria De nada, Maria Tô casarão, hein? O senhor vai falar só um rum Tá bom, não dá? Nota mil Olha aí, ó Tá vendo? Excelente Era pra ele falar um rum só Ele falou nota mil Tá melhor ainda Melhor ainda, né, doutor? Presta atenção, Tatiana Sai lá de Sabará Mora lá num sítio maravilhoso Sai de lá e vem comer queijadinha aqui Pode perder isso, não, rapaz Enquanto eles comem aqui, então O que nós vamos fazer? Porque na cozinha é desse jeito Ninguém aguenta, né? Vieram só pra cantar Não era pra comer Vamos mostrar o Conectividade Com a Ana Maria Minha filhona Que vai nas redes sociais Pega lá os vídeos Que envolvem a terceira idade E trazem no Conectividade Enquanto isso Nós vamos aqui, né? Trabalhando essa casquinha aqui A gente volta já Um novo olhar sobre o envelhecimento Você vai ver agora um trecho do documentário Envelhecência Que também está fazendo grande sucesso nas redes sociais Eu comecei a surfar aos 58 anos 60 anos saltando de paraquedas Você imagina, ele tem hoje 89 anos A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos Quando ele passou no vestibular Foi alegria de todo mundo Eu fiz 11 maratonas E fico assim muito feliz Por poder correr Uma velhice que seja vibrante Não só brilhante Não só radiante Não tem idade E não tem nenhum tipo de barreira O limite você constrói Maravilha ver essas histórias, não é mesmo? E como disse o Mário Sérgio Cortella O limite é você que constrói Um beijo grande Tchau Linda Ana Maria Elisiário Um beijo, menina maravilhosa Dona Encinha, vem aqui Rapidinho, corre aqui, Dona Encinha Fiz uma queijadinha especial para a senhora Olha aqui, Dona Encinha Que eu fiz para a senhora Presta atenção O que o senhor arrumou com o meu angu, Sr. Juarez? Não, é queijadinha que eu fiz Para a gente só ver que delícia Estou vendo Come Eu sou o Juarez Eu fiz com carinho para a senhora Você é bobo, menino Come a queijadinha, Dona Encinha Eu vou agradecer muito Vou deixar mais tarde Nem a senhora está querendo comer o meu angu Você é bobo Ô, coitada Você experimentou dessa queijadinha, né? Nossa senhora Boa demais Gostosa demais Muito, muito, muito Vamos ouvir mais uma música agora? Vamos embora Agora de barriga cheia, né? É, mais ou menos, né? O que a gente escuta aí? Ainda falta mais um pouquinho ainda Agora nós vamos apresentar uma música que chama Esqueça É uma música que o Roberto Carlos fez muito sucesso Ah, beleza E que todo mundo sabe cantar E querendo, estejam à vontade aí E com essa queijadinha, então Silvio e companhia Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque posso lhe dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer até chorar Oh, 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 oh Não chores mais, não sofra assim Porque posso lhe dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Silo e companhia! Obrigado, muito obrigado Deixa eu contar pra você aqui agora Que nesses dias difíceis Quem não quer comprar e ter o dinheiro de volta Na Araújo tem o Experimente Grátis Você compra Fralda Pampers Gillette Mach 3 Ou Pantene 3 minutos E recebe o dinheiro de volta Na sua conta Acesse o site da Araújo Pra saber todas as informações Não tem erro É dinheiro de volta Cada cliente pode ter o reembolso De até 60 reais Ilimitado a um produto de cada marca Na Araújo, mais perto de você Aproveita! Vamos em intervalo Daqui a pouco a gente volta com o dedo de prosa Alô, emirite! Eu não apelo, mas mesmo assim Havia mil garotas, sim